E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, cês tão vendo aqui que eu tô, mano, num lugar diferente, eu tô em São Paulo. E galera, hoje é sabadão aqui em São Paulo, mano, e a gente já tá começando o dia cedo. Eu acabei de tomar um café da manhã, tô aqui em um hotel, tá ligado? E eu tô saindo aqui pra dar uma volta, eu tô indo na zona leste de São Paulo, lá no Tatuapé. Eu vou fazer algumas coisas, provavelmente, galera, eu vou tirar essa barba aqui e eu também vou comprar algumas roupas. E além disso tudo, eu vou de corvetão pra gente dar uma causada lá no Tatuapé de corveteira, mano. Será que o corvetão vai roubar a cena lá no Tatuapé, mano? Não sei, tá ligado? Eu sei que, mano, tô muito feliz de estar aqui, ainda mais porque eu sei que muitos de vocês são aqui dessa cidade. Minha vontade era conhecer todas as cidades de vocês que seguem aqui o meu canal e, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir realizar esse sonho meu aí. Mano, o dia aqui tá muito quente e eu acredito que não é só aqui, tá ligado? Pelo que eu tô vendo, o Brasil inteiro tá tipo 39 graus, 40 graus, mano, tá muito calor. E, mano, tá perfeito pra nós dar uma passeada, né? Pra gente dar uma volta. Ô, droga, tá pendurado aí? O que você tá achando, velho? O que você tá achando? O dia aqui, hoje, meu dia vai ser banca. Hã? Tô perdido aqui ainda. Mano, ó, você vai junto comigo no Tatuapé, mano. Já foi no Tatuapé? Nunca nem vi, só ouvi falar. O que que é isso? Tatuapé é um bairro, mano. É top. É um bairro bem grande aqui de São Paulo. Mano, mora muita gente que eu conheço lá. Tipo, o pessoal lá é muita gente boa. E, além de tudo, mano, tem o que a gente precisa lá. Eu preciso, pelo menos, que é tirar essa barba. Você for um barbeiro, mano. E você tinha comentado comigo que queria fazer uma tatuagem. Quero fazer uma tatuagem, mano. Então, eu acho que... Pra representar tudo isso que tá acontecendo aqui. Então, eu acho que lá eu consigo um tatuador pra você, mano. Demorou. Demorou? Vou partir. Você já sabe o que você vai fazer ou não? Já. Já? Aqui ainda, no pescoço. Mas pode falar ou não? Não, é surpresa. Surpresa? Se der certo, a galera vai assistir aí no vídeo. Você grava um pedacinho lá. É, ó, vou fazer o seguinte. Se der certo, vocês vão lá no vídeo do Eduardo ou aqui no meu mesmo e vê, mano. Mas agora, vamos sair daqui. Vamos pegar o corvetão, mano. Que tá estacionado ali embaixo. Vamos aí pro tatuapé aqui em São Paulo. Eu quero fazer mais coisas aqui ainda. Eu só tô com medo de começar a chover. Porque o tempo, mano, tá meio esquisito. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mano. Mas, tipo assim, tá um pouco nublado. Porque minha câmera, ela dá um tom de azul um pouco maior, tá ligado? Mas tá bem nublado, mano. O dia hoje tá um pouco cinza aqui. Já deixa o likeão no vídeo aí, galera. E quem é novo, se inscreve aqui, porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. E lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui do canal ou boné, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos indo lá, porque, mano, tô ansioso, tá ligado? Quero comprar umas roupas, Eduardo quer fazer uma tatuagem. E, mano, hoje é o dia pra gente fazer isso. Tá preparado, motorista do Onix? Que morro, que morro. O problema da gente ter vindo em três com dois carros corvetão é que não cabe todo mundo, né, mano? Corvette podia ser em quatro lugares. É, então, mas depois o Portugal, o Edu, o Paulinho vai votar com nós. E por isso que vai ter que ir no Onix, né, mano? Os caras alugou uma van só pra carregar as malas. Vê se pode, mano. Ó, eu vou falar aqui. Mas o Onix não tá muito longe do Corvette, né? Chegou primeiro. É, que tal. Vai passar a mão de anunção lá com o outro, mano. Mano, quem viu no Instagram, o bagulho foi doido. Foi doido, foi doido. Vamos descer isso aqui? O Corvette tem um ali já? Ah, escada, 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 meu Deus. Detalhe, mano, não tem elevador aqui no hotel e nem nescau também pra tomar no leite, mano. É meio esquisito. Você tá chateado com esse nescau ainda, velho? Eu tô, mano. A nescau só serviu o leite puro, galera. Tá ligado? Tava quentinho, beleza, mas não tinha nescau, mano. Aí eu perguntei pra minha mulher, ela ficou brava. Ficou? Não ficou brava. Não tem nescau, não. Ela falou assim, não tem nescau. Com café fica gostoso. Se quiser nescau, você vai comprar. Mano, cheguei aqui no Tatuapé, tá ligado? E ó o Corvettão. Já deixei ele logo estacionado bem ali, né? Tá ali em frente à loja ali, mano. A Space Premium. E o Estrela vai me levar ali, mano, pra dar um talento nessa barba. Foi a Estrela. Tô me sentindo aquele tiozão. Você vai na Blades. Que na hora que vai tomar um copo de leite, fica o leite tudo grudado no bigode. Tô nesse naipe, mano. Você vai num lugar top, mano. E o cara não vai me levar com qualquer carro pra fazer uma barba, não, velho. E aí que... Ela vai de Panameira, mano. De Panameira, velho. Caralho, velho. Hã? Gostou da cor? Mano, louco, hein, velho. Envelopada? Esse cara é da Purple Rain. É envelopada. Envelopadão? Caralho. Que é a cor da nossa empresa. Essa aqui é a S. Quantos cavalos tem? Quatrocentos e pouco, dá uma briga boa ali, então, nós dois. Vamos. Vamos? Depois no final a gente põe na pista. Corvette não tem medo, não. É, pode vir. Aí, guarda. Vai regar, cabeteiro. Mano, então vamos, né, mano. Ó, você tá vendo como é bom trabalhar comigo? Vai andar de Panameira, filho. Aí. Nossa Senhora, aí, guarda. Vê se eu tô mais bonito. Vamos ver, vamos ver. Eu tô mais bonito. Caraca, mano. A porta não quer nem abrir pra mim, mano. Acho que sou muito feio pra andar nesse carro. É, é o som, se liga. Nossa. Vamos ver, vamos ver. Dá uma aceleradinha. Pô, louco, mano. Tá berrando, hein, mano. É nervoso o negócio, hein. Você é louco. Blades o nome do local? É, Blades Barbearia. Mano, preciso dar um talento aqui, galera. Nesse cabelo, nessa barba. E depois disso, a gente volta aqui. Vou escolher algumas roupas ali, mano. Porque eu perdi todas as minhas roupas. E eu até fiz vídeo disso no canal, que eu perdi não sei quantos em roupa, mano. Perdi meu guarda-roupa inteiro, Estrela. Eu acho que eu vim aqui na loja. Todas as vezes que eu vim, eu acho que no total foi mais de 10 mil de roupa, né, mano? Mano, eu perdi tudo, velho. Não acredito. Sério, mano. Meu pai ficou feliz da vida, né? Meu pai só tá de Nike, só de Lacoste e tudo mais. Eu usava GG, acho que agora é no máximo um M. Mano, eu tô usando o P, velho. P? P, velho. Porra. P, P de porra mesmo, mano. Bora, vamos ali, então. Vou dar um trato. Logo em seguida, a gente volta aqui. Enquanto isso, vamos curtindo aqui o rolezão de Panamera, mano. Vamos, né? Causando tatuapé de Panamerona. Vral. Ai, poxa filha, mano. Ai, meu filho do Espírito Santo. Por que que no banco do carona dá tanto medo, né? Não, não dá nada. Confio no palco. Mas aqui, eu vou confessar, não dá medo. Dá medo quando é o carro do cara, né? Tipo assim, você aqui do lado e alguém acelerando. É o carro, né? Hã? É, você caga nas caras. Porque o carro é meu, tá ligado? Você tá dirigindo, mas quando você é alguma coisa, tipo assim, é o C. Agora é eu quando alguém dirige no meu, mano. Você é louco, dá medo, hein, velho. Rapaziada, antes da gente ver umas roupas ali, vamos dar um tapa aqui no cabelo. Mano, vamos dar um jeito aqui? Bora. Então, ó, um, dois, três. Pode mandar aí, aí que vai. Mano, é isso. Parece assim, hein, mano? Ó, esse aí, Diego e a Barberia Plates, aqui em São Paulo, aqui no Tatuapé. Vou deixar o Instagram deles aqui, mano. Ficou show. E agora sim, moleque. Tô bonitão de novo, hein, mano? Valeu, hein, mãe? Tamo junto, mano. É nóis, hein? Conta com a gente. Valeu, mãe. Tamo junto. Obrigado, irmão. É nóis. E, mano, agora chegou a hora, hein, velho. Vamos lá, vamos escolher umas roupas lá, velho. Deixa um pouco, velho. Ó, mano. Porque eu perdi tudo, velho. Não sobrou nada, mano. Nossa, aí, ó. Tô precisando uma dessa, mano. Porque, pá. Bora lá, ô, Estrela. Vamos nessa. Mano, tirei a barba. O negócio tava uma loucura, né? E agora, velho. E agora, velho, tamo aqui na Space Premium Outlet. Uma das melhores lojas aqui de São Paulo que fica no Tatuapé. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Eu quero que vocês vão lá, seguem, mano. E deixa muito comentário. Segue eles. Porque, mano, todas as vezes que eu venho aqui, eu saio muito feliz, tá ligado? Eu saio muito feliz porque, mano, só tem roupa top, tá ligado? Ó, pra vocês terem uma noção, ó. Tenezão. Um chinelo. Camiseta aí. Tudo. Que é jeito, tá ligado? E agora, mano, vou escolher aqui algumas coisas. O Estrela vai me ajudar. Vamos. E, mano... Porque é o seguinte, ele emagreceu muito. Perdi tudo, velho. Perdi todas as roupas. Mano, somando que perdeu mais de 10 mil, né? Agora ele tá com o guarda-roupa novo, né? É, guarda-roupa tá esgotada, velho. Quer tomar uma... Hã? Tem até uma cervejinha aí. Tem tudo aqui. Tem uma cervejinha, uma água. Mano, aí sim, o Estrela. Vamos às compras. Vamos às compras. Vamos começar aqui as nossas compras. Porque o meu guarda-roupa, mano, se esgotou. Então, partiu comprar roupa nova. E aí? Vamos dar uma renovada nesse guarda-roupa também ou não? Bora! Escolhi algumas coisas aí? Bora! Bom, então vamos dar um talento aqui nesse guarda-roupa, né, mano? Porque eu vou te falar, mano. É isso, galera. Olha isso, mano. Tá caindo tudo, mano. Tá caindo tudo. Vamos começar aqui e play no Clipzão, moleque. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse kit tá montado. Tá montado. Mano, valeu aí, velho. Ó, vou deixar aqui o site deles aqui pra vocês aí que quiser comprar pelo Brasil. Tá enviando também, né, Estrela? Manda pro Brasil. E pra quem colar aqui na loja vai ter um desconto aí falando que veio por mim. Um brinde especial aí do Mike, hein, meu. Um brinde? É. Aí sim, moleque, doido. Aí sim. Ficou da hora. Ó, futuramente dá até pra mim trazer umas roupas aqui do canal e colocar aqui, né, mano, pra galera de Sampa, né? Deixa aí, ó, 021. 021, tô lançando uma linha nova nervosa lá, mano. Da próxima eu vou trazer uns presentes pra você dela. Traz aí, eu quero uma camiseta mesmo. Não, camiseta tá lançando cinco novas, seis, seis, sete, oito, uma coisa assim, mano. É segredo ainda. Aí, aí. Ó a pilha de roupa, galera. Mano, tem muita camiseta aqui. Peguei algumas calças, blusona ali também. Mano, muito top, mano. Muito top mesmo. O Eduardo, felizão também, que conseguiu um kit aí. Nervoso, só tem roupa muito top aqui, né? Tá trajado, hein, Eduardo? Boa. O bom que você é alto, mano, essas roupas servem, não sei, eu sou pequenininho, vai lá pra você, eu não sabia que ia ficar tão difícil conseguir escolher uma roupa, mano. Agora você vai ver, agora você tá baixo e pequeno e magro. Então, mas se você ficar gordão, não tem problema. Ele falou pra mim que tem roupa ali pra pra gordão também, mano. Tem, mano, tem um monte de roupa aqui, tem roupa pra todo mundo aqui, velho. Então, vou deixar o site deles aqui, o Instagram tá aparecendo aqui na tela. Aproveita, dá um recadinho, ó. Tem roupa grande também, viu? Ó, tem que usar aqui. Olha a referência. Ele é meu modelo, inclusive. Você é modelinho? Sou modelo de barril. Mas alguém, algum gordo tem que tirar foto das roupas. Não é só fortão, maromba, magrinho. Tem que ter o gordo pra tirar foto das roupas dos gordos. Se não, né, mano? Os gordos hoje tem um pouco de emprego também. Se precisar de um cara forte pra modelo aí, também passou pra ficar mais justinho, é só chamar eu lá. Tá forte mesmo, hein, cara? Tô fazendo academia. Daqui a pouco você vai ter que usar minhas roupas pra passar no seu braço. O braço dele vai estar muito grande, né? É, maluco, não. Minha roupa já não dá pra ele mais, não. Mano, perdi meu guarda-roupa inteiro, velho. Tipo, perdi 24 quilos, mano. Foi muita coisa. Então, bermuda ficou sobrando, cueca ficou sobrando, camiseta ficou sobrando. A última vez que você me viu, eu tava bem gordinho. Você acha que mudou muito? A gente viajou pra Natal há uns 4, 5 anos atrás, o Mike era uma bola. Tipo assim, ele era eu menor. Eu vi ele agora, tinha visto por isso, mas você vê pessoalmente é muito mais chocante, mano. O cara tá, ó, tá seco. Parabéns pelo esforço. Você assustou na hora que você me viu? Não, assustei, velho. Parecia que você tava na Cracolândia. Eu falei, mano, o Mike tava foda, mano. O moleque tá seco, mano. Tá, monstro. Parabéns pela dedicação. Valeu, mano. Tá com os dentão brancão. Dentão brancão. Tá dando um talento na barba, no chão tá enjoado. Pô, agora você falou pra mim que ia soltar um motorzinho ali pra me dar uma brincada. Vamos, mostra ali pra mim. Vamos lá. Mostra ali pra mim, mostra ali pra mim o que você tem ali pra gente brincar. Ele falou, mano, tá com um brinquedinho aqui. Inclusive, ele tá estacionando aqui do lado do Corvetão, hein. Tá jogado aqui, mano. Ô, louco, Ronaldinho. Depenado, né, pai? Ô, Ronaldinho. Eu não sabia que você tava com essa motoca aí, não, mano. Eu tô. Caralho, você tá invocado, hein, pai. Não acompanha mais nós, né, pai. Vai mandar, vai dar pra mandar um corte ou não? Não, pode fazer o que você quiser, só porra. Não, mas dá um corte aqui pra gente ver. A galera vai comentar se eles vão querer que eu dou um rolê com ela. Ô, louco, ó o louco, mano. Caraca. A ponteirinha tá baixa. Hã? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu esqueitar o... Tá sem filtro? Por que que tá aí? Tá com filtrozinho, remap, ponteira. Tá remapeada? Tá. Caraca. Dá um rolê nela pra você. Ô, eu nunca andei numa Tiger, mano. Vai andar agora. Nunca andei numa Tiger, tá ligado? Eu ia andar um dia, mas acabou que não deu, mano. E eu até pensei em comprar essa moto aqui, tá ligado? Esse maruco tá sem as bolhas? Eu vi, mano. Sem as bolhas. Dá um corte pra gente ver. Caraca, moleque. É louco, hein? Vou dar um rolê com ela, mano. Pode ir. Não, mas agora não. Pera aí, já, já. Ah, já, já? É, vou finalizar aqui, mano. Tirar uma pira, um painelzinho dela. Mano, com certeza, é seu rolêzão da hora, mano. Mano, o cara é louco, velho. Eu tô com um cara aqui também, mano, que eu queria ver faz tempo aqui em São Paulo. O brabo. DJ W, moleque. Mega. O brabo hoje. Mano, boa. Até que fim. Eu tava falando, tem tempo aí, tá ligado, galera? Fazer uma música. Mano, tipo assim, eu já penso em fazer uma música pro canal, mano. Já tem uns dois, três anos. E eu sempre pensei, tipo assim, que a música certa seria com esse cara, mano. Eu acho que todos vocês já ouviram alguma música que ele produziu, que ele fez o som, tá ligado? E com certeza, mano, ia ser loucura, velho. O que você tá achando, hein, Eduardo? Eu acho que dá e dá certo. Mano, eu... O que vocês acham? Mano, sei lá, um punk da interesseira ou do mendigo, tá ligado? Mano, eu acho... Punk da interesseira fica foda. Da interesseira? Mas do mendigo eu acho que ninguém nunca fez. Eu vejo, eu vi que muita MC já fez música relacionada à interesseira, né? Agora, tipo assim, a questão de desumildade do público, esses barulhos, eu acho que não, né, W? Não, vamos fazer os dois, pô. Dá pra fazer um álbum já? É, faz um álbum. Mano, que da hora, velho. A metade da interesseira e a metade da... Mano, satisfação, mano, te encontrar aqui, velho. Aí, pô, meu, eu vou levar ele pro rolê hoje. Você deixa eu ver, Fipi. E a rua tá com, mano, só as naves, mano. Panameira do outro lado, o cravetão aqui. Mano, fazer o seguinte, vamos desenrolar aqui, vamos ver isso aqui. Vou dar um rolê com a motoca aqui do Ronaldinho também, que dá uma causada aqui no Tatu Apenas na Zona Leste. Logo menos, vai lançar uma pesada, hein? Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Vamos, vou estudar amanhã, pai. Não, calma, calma. Que, mano, minha voz tá com a rachada aqui, não é muito boa, não, mano. Vou pegar o inalador ali. O inalador? Pô, agora que eu vi, o que o cara da La Casa de Babel tá fazendo em cima da parede ali, mano? É um assalto aí. Olha lá, mano, dá uns... Pastel ali, ó. Pastel? É? Interessante, hein, mano? Como é que dá? Pastel. Mas, bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. E segue lá no Instagram, quando postando muita coisa por lá. E amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui. Fui.